É, a gente tem que enfrentar muitos desafios ao mesmo tempo, né? E essa foi, de fato, uma preocupação muito importante durante o debate, né? Como aproveitar a diversidade da matriz energética brasileira, que tem uma dimensão, uma matriz renovável, de energias renováveis, em favor de um plano que a gente sabe que tem uma pegada ambiental, uma tecnologia, né? Não um plano que tem a pegada ambiental, a tecnologia tem uma pegada ambiental inegável, né? Os números estão aí para nos alertar desse problema. E aí, eu acho que nós discutimos muito, e é claro que isso... Primeiro, a gente precisa aumentar a pesquisa em torno de alternativas energéticas sustentáveis para essa própria tecnologia. Acho que há muito que pode ser feito nesse sentido ainda. Segundo, isso vai exigir uma certa coordenação e um direcionamento do próprio plano. O que nós discutimos é como a gente aproveita estruturas já existentes de outras áreas para alocar data centers ou supercomputadores aproveitando a energia renovável. Vou dar um exemplo aqui. Grandes hidrelétricas. As hidrelétricas, elas têm espaços ociosos ali, né? Próximos. Você pode desenvolver uma parceria com essas hidrelétricas para que data centers possam ser alocados ali, aproveitando a própria água que circula dentro da hidrelétrica para fazer a refrigeração do data center. Então, essa foi uma questão. Será que isso é possível? No Paraná, eles estavam discutindo a possibilidade de se fazer isso. Então, essa foi uma inspiração. A mesma coisa quando a gente pensa em energia eólica. Como que a gente pode aproveitar parques eólicos para utilizar aquela energia, para a infraestrutura crítica necessária para o desenvolvimento de inteligência artificial? Energia solar, que a gente sabe que também tem um componente delicado. Mas a verdade é que nós precisamos olhar a partir desta diversidade e encontrar soluções sustentáveis. E foi isso que o plano procurou enfatizar, né? Como definir linhas de investimento para garantir que a gente possa desenvolver essa infraestrutura que nós queremos desenvolver a partir de uma perspectiva de ter uma inteligência artificial sustentável e que tenha menos impactos ambientais aproveitando essa diversidade energética do nosso país. E aí E aí Vamos lá.